Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando nós atentamos para essa passagem bíblica que o texto está mostrando para nós, ela vai mostrar quatro condições do coração humano, quatro. Se vocês atentarem, vocês vão ter aí a terra crestada, o solo rochoso, o solo espinhoso e a boa terra, vamos dizer juntos para não esquecer, o solo crestado, o solo rochoso, o solo espinhoso e a boa terra. Vamos lá, só vocês, se vocês não falaram não, para memorizar, qual é o primeiro? O solo crestado, solo rochoso, solo espinhoso, pronto. Olha para cá, esses solos aqui é um só meus irmãos, é porque aqui está falando é da natureza humana e está mostrando como é que o coração humano reage diante da palavra de Deus. Escutem bem essa, nós temos muita coisa boa aqui, aqui estão as condições do coração humano e o Senhor Jesus nessa parábola, ele está mostrando que a natureza humana pode receber a palavra dessas três maneiras. E quem recebe a terra crestada não dá nada, o solo rochoso não dá nada e o solo espinhoso não dá nada, só tem um que caiu em boa terra. Mas olhe bem, observe bem, observe bem uma coisa que eu quero compartilhar aqui com os irmãos e as irmãs. Isso é muito importante que eu vou falar aqui esta noite. Vocês sabiam que quem está semeando aqui é Jesus, mas o próprio Jesus que semeia, ele é um semeador que vai ser morto, porque ele está semeando. E quando você atenta para isso, é necessário vocês entenderem que nem sempre, escutem essa, o fato de eu semear isso aqui quer dizer que vai produzir bem. E eu quando meditava nisso, eu fiquei, meu Deus, mas como é isso? Escutem isso aqui da parte de Deus, não se decepcionem, a palavra de Deus nem sempre vai ter sucesso. Aí você diz, mas não é a palavra de Deus? É. Não é a Bíblia Sagrada, Jeremias 23, 29, como fogo e martelo? É. Não é ela que está em João 17, 17, santifica-os na verdade? A tua palavra é a verdade? É. Não é ela que está em Provérbio 35, que ela é o escudo, ela é pura? É. Não é ela que Jesus disse, está escrito Satanás, Mateus 4, 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca, de Deus, é. Não é ela que está lá em Hebreus 4, 12, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e penetra até a divisão. Do espírito, alma, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos? É. É. É ela. Mas por que que nem sempre ela vai ter sucesso? Não é que ela perde a eficácia dela, é que o teu coração é ruim para receber a palavra. Entenderam agora? E solo ruim, e coração ruim, que não recebe a palavra, ela não vai ter efeito na sua vida. E por que que eu quero dizer aqui, porque nós que somos pregadores do evangelho, pensamos que temos que trabalhar o solo. Eu não tenho que trabalhar o solo. Tem dois tipos de solo. Escutem aqui. Tem um solo natural e tem um solo do coração. Digam comigo, o solo natural e o solo do coração. Tem solo, irmão. Olha para cá agora para tu entender isso e cada pastor escute o que eu vou dizer de Deus. tem solo, tem solo que ele é estéreo. Não tem quem altere ele. Não tem quem altere ele. Você pode pregar e ele não sente nada. Você pode cantar e ele não sente nada. Tem irmão que vê o outro glorificando e adorando a Deus pela palavra, para ele tanto faz como tanto fez. E as vezes eu que estou aqui pregando, eu me incomodo com isso. Nós, os senhores, se incomodam. Mas eu tenho um recado de Deus esta noite. Não se incomode não. Então, que deserto ninguém muda deserto. Ninguém muda deserto. Outro exemplo. A Antártica é um solo. Alguém muda o solo? E a Antártica é o que? É só gelo. Não tem pregador que mude coração de crente gelo. É por isso que quando eu vou pregar, eu não fico nesse negócio. Tu está sentindo quem está recebendo. Porque quem está recebendo o que é terra boa... Eita glória a Deus. Só quem é terra boa aí. Eita glória. Pegue na mão desse irmão e dessa irmã e sacode a lei. Tu é terra boa? Ou tu é deserto? Tu é terra boa? Ou tu é Antártica? Tu é terra boa? Tu é terra boa? Tu é terra boa? Quem tem vida? Igreja? Pastores? Escutem essa de Deus. Em Ezequiel 37. Quando Deus bota ele no vale de ossos. Pronto, ele diz, tu crê que pode viver? Ele disse o que? Tu sabes Então ele disse, como? Tu sabes Aí depois ele disse, como para ele? Profe Agora como é que vai profetizar para osso? Não te importa com osso Não te importa com quem está lá O teu trabalho é o que? É profetizar É jogar semente É Quem glorifica a Deus? Porque deixa eu dizer uma coisa E eu vou, irmão, é porque Tem hora que eu digo até para o Espírito Santo De madrugada e orando Espírito Santo, por que tu bota essas coisas para mim? Não é assim? Por que tu bota essas coisas? Eu mesmo estava dizendo Balbino Tem, olha para cá E tem crente que não tem mensagem Que vai alterar a natureza dele Nem alegrar ele Quando você Eu vou te mostrar na Bíblia Quando você abre Bota na tela, Jorge Quando você abre a sua Bíblia Em Lucas 16, 30, 31 O Ríblia estava onde? No Hades E ele diz Pai Abraão Papai Abraão Eu estou queimando na chama E eu tenho quanto irmão lá na terra? Eu tenho cinco irmãos Eita, pai Pai Manda um Oh, rapaz Meu Deus do céu Irmão, isso aqui é pesado Já tinha visto isso? É, pai Abraão Eu não quero nem que a mamãe Nem meus irmãos Venham para cá Aqui é ruim Aqui é ai, ai, ai Aqui é fogo Aqui é inferno Manda alguém levantar dos Dos mortos E ir lá onde eles Tem gente que está pregando lá direto Eles não estão escutando Mas lá tem quem? Olha ai Lá Olha, disse-lhe Abraão Lá tem quem? E quem mais? O problema é que tem gente Que não quer nem ouvir Moisés E nem os profetas Porque é a Antártica É deserto Isso aqui é pesado